Oficiante Um garçom Um garçom Pergunto ao garçom Pergunto ao garçom Carta O mapa O mapa Eu consulto o mapa Eu consulto o mapa Menü Um menu Um menu Eu escolho um menu Eu escolho um menu A escolha A escolha Eu faço minha escolha Eu faço minha escolha Eda Uma comida Uma comida Eu seleciono uma comida Eu seleciono uma comida Hleb O pão O pão Eu rejo o hleb Cortei o pão Salat Uma salada Uma salada Estou fazendo uma salada Estou fazendo uma salada Estou fazendo uma salada Peço o prato do dia Uma salada Uma salada Uma salada Uma salada Eu gosto de um aperitivo Eu gosto de uma DETSCOE MENU O CARDÁPIO INFANTIL O CARDÁPIO INFANTIL Eu escolho o MENU INFANTIL Eu escolho o MENU DOMAÇНИЙ DESERT UMA SOBREMESA CASEIRA UMA SOBREMESA CASEIRA Eu naslаждаюсь DOMAÇНИM DESERTAM GOSTO DE UMA SOBREMESA CASEIRA VEGETARIANSCAE BLUDA O PRATO VEGETARIANO O PRATO VEGETARIANO Eu pego o PRATO VEGETARIANO EU GARETEA EDA UMA REFEIÇÃO QUENTE UMA REFEIÇÃO QUENTE ZACÁZUVOU GARETEA BLUDA PEÇO UM PRATO QUENTE PEÇO UM PRATO QUENTE HALODNAE BLUDA O PRATO FRIO O PRATO FRIO Eu escolho o PRATO FRIO Eu escolho o PRATO FRIO PRIANAE BLUDA UM PRATO PICANTE UM PRATO PICANTE EU PROBOU OSTRAE BLUDA ESTOU EXPERIMENTANDO UM PRATO PICANTE E SLADKAE BLUDA O PRATO DOCE O PRATO DOCE EU SABOREIO EU SABOREIO O PRATO DOCE EU SABOREIO O PRATO DOCE EU SABOREIO O PRATO DOCE PICANTE BLUDA UM PRATO SABOROSO UM PRATO SABOROSO UM PRATO SABOROSO ME NRAVITSA PICANTE BLUDA GOSTO DE UM PRATO SABOROSO GOSTO TRADICIONNAE BLUDA O PRATO TRADICIONAL O PRATO TRADICIONAL PROBUY O TRADICIONNAE BLUDA PROVO O PRATO TRADICIONAL PROVO O PRATO EXOTICIASCOE BLUDA UM PRATO EXOTICO UM PRATO EXOTICO Я открыл для себя EXOTICIASCOE BLUDA DESCUBRO UM PRATO EXOTICO REGIONALLEE BLUDA O PRATO REGIONAL O PRATO REGIONAL PROBOU O PRATO REGIONAL PROBO O PRATO REGIONAL PROVO O PRATO REGIONAL IZISCANNEE BLUDA Um prato reclintado Um prato reclintado Um prato reclintado Bom gosto de um prato reclintado Gosto de um prato reclintado O prato saboroso O prato saboroso. Provo o prato saboroso. Provo o prato saboroso. Sbalansioné brio. Um prato equilibrado. Um prato equilibrado. Eu escolho o prato saboroso. Eu escolho um prato equilibrado. Chocolate. Eu me sinto o sabor do chocolate. Sinto o gosto de chocolate. Sinto o gosto de chocolate. Um convidado. Um convidado. Eu convido um convidado. Convido um convidado.